O que comer antes de dormir para emagrecer? Se tem uma coisa que tira o sossego de qualquer cristão que queira emagrecer é sentir fome na hora de dormir. Você passa por isso também? Olá pra você, tudo bem? Se você está lutando para emagrecer, mas sente uma danada de uma fome antes de dormir, esse vídeo é pra você. Fica comigo até o final porque hoje eu vou te passar umas dicas de como sentir menos fome antes de dormir. E ainda, eu vou te dar 6 sugestões que vão te ajudar nesse momento, que são práticas rápidas e não vão atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Apesar do corpo estar em repouso enquanto a gente dorme, a queima de energia ainda continua mesmo a gente dormindo. É claro que essa queima é menor, mais baixa do que quando a gente está acordado. Mas ainda assim, ela existe. Então, se você souber escolher o que você vai comer um pouco antes de dormir, isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Tem estudo científico que comprova que o nosso corpo prioriza a queima de energia vinda dos carboidratos, ao passo que à noite ele prioriza a queima das gorduras. Por aí, a gente já consegue ter uma ideia do que a gente pode escolher à noite pra comer. Eu acredito que se você está preocupada com o que é bom comer antes de dormir e pra continuar emagrecendo, eu acho que você está aí, então, numa vibe de reeducação alimentar, alimentos mais saudáveis, ter mais saúde, perda de peso, né? Então, você deve estar preocupada também com o que você come durante todo o dia. Por quê? O nível de fome que você vai sentir à noite, que te vai fazer procurar alguma coisa pra comer, está diretamente relacionado com aquilo que você come ao longo do dia. É verdade. Se você come comida de verdade, se você não se impõe restrições absurdas, se você nutre o seu corpo, se você não fica passando fome durante o dia, isso vai manter o seu corpo nutrido e não vai, se você sentir algum tipo de fome mais tarde, à noite, depois do jantar, isso vai ser de uma forma bem leve, bem fácil de resolver. Como a gente viu, se o corpo prioriza as gorduras à noite como fonte de energia, então a gente já tem uma ideia de, já no jantar, comer proteínas, legumes e verduras com baixo índice glicêmico, evitar, assim, os carboidratos, assim, o organismo já vai estar tendo maior proveito desses alimentos, nutrindo melhor o seu corpo e, consequentemente, vai fazer você sentir menos fome. O que pode ajudar também é você não fazer o seu jantar muito cedo ou não ir dormir também muito tarde. Assim, esse intervalo de horas do jantar até o horário de dormir, não vai ser tão grande, te dando menos chance de sentir fome também. Se você pratica jejum intermitente, é bem pequena também a chance de você sentir fome, porque você já está habituado aí a ficar algumas horas sem comer. Eu, por exemplo, estou acostumada a fazer jejum intermitente cinco vezes na semana. Então, eu janto entre sete e meia, oito e meia da noite. Com essa quarentena, eu tenho dormido super tarde, às vezes eu vou dormir mais de meia noite. E eu fico, então, aí quatro, cinco horas sem comer antes de dormir e fico de boa. Às vezes até acontece de eu sentir uma fomezinha. Eu bebo um pouquinho d'água, não muito também, para não atrapalhar o meu sono, mas é o suficiente para eu dormir tranquilamente. Eu não sofro com isso porque o organismo está habituado já a ficar em intervalo maior sem comer. Mas pode ser que, para você, essa fome seja um pouco mais incômoda, seja desconfortável. Você não consiga conciliar o seu sono e você queira comer alguma coisa. Pode ser também que você não queira se habituar ao jejum intermitente, colocar jejum intermitente na sua vida. Você só está afim de comer alguma coisa antes de dormir e pronto, ok, não tem problema. Você pode fazer isso. Basta você escolher bem aquilo que você vai comer, que não é também para encher a barriga, né? Não é para você ficar farta antes de dormir. É só para dar aquela disfarçada e você conseguir conciliar o sono. Isso não tem problema nenhum, não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento por isso. Então, hoje eu vou te passar 6 sugestões super práticas, fáceis, que é muito fácil de você também ter os ingredientes em casa. São lanches rápidos que vão te ajudar e você não vai precisar dormir com fome e nem deixar de emagrecer por isso. Agora, espera aí. Antes de falar desses alimentos, eu vou te perguntar. Já se inscreveu no canal? Vai lá, clica. É rapidinho, é de graça. Ativa as notificações, me dá aquela moral, eu vou ficar super satisfeita, super feliz contigo. Vai lá. O primeiro desses alimentos que eu vou te falar é o chá. Não subestime o chá. Escolha um com um sabor que seja agradável a você, que você realmente goste. Não está tomando chá para emagrecer. Está tomando chá para ter um certo conforto antes de dormir. Se você não consegue tomar ele sem adoçar, coloca um pouquinho de adoçante natural, eritritol, xilitol, aquele que você tiver aí em casa. Toma ele morninho, com calma. Você vai ver que isso pode realmente te ajudar. Não descarte essa opção. Experimente primeiro. Ele realmente funciona. O segundo é o abacate. Esse, para mim, é um verdadeiro coringa. Eu uso abacate nas refeições principais. Eu uso abacate para fazer sobremesa. Eu uso abacate para fazer maionese. Eu uso abacate para lanche. Realmente, abacate, você consegue usar ele em diversas formas. Várias versões diferentes. Se você não consegue comer ele puro, eu mesma nunca como abacate puro. Você coloca, experimenta com um salzinho, pica um tomatinho, coloca. Ou então você coloca um pouquinho de semente de girassol. Uma porçãozinha. Nossa, gente, dá uma super saciedade e é muito gostoso. Tem pessoas que estão mais acostumadas a comer o abacate na versão doce. Numa vitamina ou então com açúcar. Mas, pelo amor de Deus, não me vai colocar açúcar no abacate antes de dormir. Porque aí sim, minha filha, ladeira abaixo, você não vai conseguir emagrecer, não. Mas, experimenta. É muito gostoso e vai ser super útil para você nessa hora. A terceira opção, eu vou continuar com as frutas. Abacate é uma fruta e você pode também escolher outras frutas. Põe aí uma porçãozinha de morango, mirtilo. Pode botar até um pouquinho de creme de leite para misturar. É super útil. Escolhe aquela com baixo índice glicêmico, kiwi, maracujá, ameixa. Serve uma porção e come. Também vai te ajudar. A quarta opção são as oleaginosas. Falei certo, né? Oleaginosas. São também ótimas. Você usa aí o que você tiver em casa. Nozes, castanhas, castanhas de pará, amêndoas, enfim. Faz um montinho aí na mão e come. Super sacia, super dá certo. A quinta opção, iogurte natural. Você pode ser aqueles sem açúcar que você compra no mercado. Pode ser kefir, pode ser um que você faça também. Tem um monte de receita aí de iogurte caseiro. Você pode até misturar uma daquelas frutas que eu falei, mirtilo, morango. Escolhe uma, mistura. Toma na colherinha, delícia, super funciona. A sexta e última opção é aquela para matar pau mesmo essa fominha que você esteja. É meio inusitada, mas é super útil também. Bem, são as sobras do jantar. Eu não estou falando para você jantar novamente. Você vai pegar lá um cadinho daquela proteína, se teve um legumezinho, uma verdura. Você coloca um pouquinho, um pirizinho e come. Pronto, resolveu o seu problema. Está super nutrida novamente. Vai dormir tranquila. Agora eu quero que você realmente, quando a fome apertar nesse momento aí, antes de dormir, escolhe uma dessas seis opções. Experimenta. Vai te ajudar. Você vai se sentir saciado e vai me agradecer depois. Depois você volta aqui e comenta qual delas você escolheu. Qual delas que te ajudou realmente. E se você está afim de mais sugestões como essas, que vão facilitar o seu processo de emagrecimento. Um planejamento focado mesmo em te ajudar a eliminar muitos quilos. Clica no link aqui embaixo para conhecer. Aproveita e deixa aquele like aí no vídeo. Compartilha com os amigos que você tem, que são os esfomeados da noite. Vai ser super legal para ajudar a eles também. Eu então vou ficando por aqui. Vou te mandar um beijo e até o próximo vídeo.